Não basta fazer bolo gostoso, viu? Pra você ter muitas vendas é necessário valorizar o seu produto e assim impactar os seus clientes gerando muito valor. E eu vou te ensinar a fazer isso de forma inteligente gastando menos de 50 centavos. Então preste atenção. Você vai precisar de saco de celofane, barbante mesclado ou fita de cetim ou sisal e etiqueta. Eu vou deixar na legenda todas as medidas, tá bom? Primeiro, dobre o fundo do saco e cole com o durex para que ele fique firme. Só embale depois que o bolo estiver frio, hein? Coloque os bolos com muito cuidado para não sujar o saco. Você pode utilizar papel manteiga para ajudar. Agora, lacre o saquinho para manter os bolos fresquinhos e por último, coloque a etiqueta. Olha como valorizamos o produto. Isso me custou menos de 50 centavos. E sabe por quanto eu posso vender? Vai lá na legenda que eu te conto. Aproveite e salve esse vídeo para você não esquecer.